Pois é, Léo, e essa família tem passado necessidades, né, por conta do Vilmar ter feito essa cirurgia há cerca de 25 dias. E eles estão fazendo uma galinhada beneficente, né, pra arrecadar dinheiro, pra ajudar nas despesas aqui de casa. Eu vou conversar com a Romilda, que está desempregada no momento, né, pra cuidar do marido, pra falar um pouquinho a respeito dessa cirurgia que ele teve que fazer, pois ele teve uma série de complicações, por isso mesmo que ele resolveu fazer a cirurgia? É, já tem uns dois anos, né, que ele vai ficando assim, cada vez ficava pior, né, quando ele pegou os 222 quilos, estava difícil até pra caminhar, então foi se tornando mais difícil, né, e daí já está a Deus de 2012, esperando na fila do SUS e agora saiu, graças a Deus, nessa hora que ele estava ruim, né. Então fizemos a cirurgia, só que pra manter as dietas, a gente não tem condição financeira, a gente mora de aluguel, pra 500 reais de aluguel e tem água e luz, mas a gente tem as amizades, né, pelo o que a gente é honesto, graças a Deus, e nós conseguimos fazer essa galinhada, pedir pra fazer essa galinhada, né, pedir as pessoas pra ajudar pra arrecadar dinheiro, pra manter a dieta dele. E seu marido, ele, por conta desse problema de saúde dele, ele não está trabalhando, não estava trabalhando, e você também teve que abandonar o serviço, né, pra cuidar dele? É, ele não estava trabalhando porque ele não conseguia, né, porque não tem como. Ele trabalhar as pernas, eu já não estava aguentando de donar as pernas, devido ao peso, né, e agora, no mínimo, sem fazer nada, é três meses pra dieta da cirurgia. Essa é a que a médica falou pra nós. Vocês estão tendo despesa, né, com a alimentação dele, que tem que ser uma alimentação bem balanceada, com medicamentos também? É, com medicamento, com tudo, né, que tem que comer, igual é peixe, é frango, e só, aí a gente tem que cozinhar bem, bater, né, e fruta, tem que ter fruta, verdura, porque é essas coisas que ele pode comer. E leite, tem que ser só leite desnatado, é, tudo que ele, nem é todas as frutas que ele pode comer, né, mas as que ele pode é essas mais, cara, é, manga, é, kiwi, é, água de coco direto, que a água de coco é cicatrizante, então até, inclusive, já tem umas duas semanas que ele não tá tomando água de coco, porque a gente não tem como comprar. Então, aí, você compra o leite, dá pra você comprar o leite, um dá ou o outro dá, ou você arruma um dinheiro aí pra comprar o leite, já não dá pra comprar o coco pra ele tomar água. Então, foi ficando difícil, e as pessoas falaram, amigo nosso, falou, não, faz uma galinhada beneficente, e pede ajuda, e que as pessoas, né, vai ver que vocês estão precisando, porque, se não, como que a gente vai continuar, né, fazendo a dieta dele? Não tem condição, tá difícil, mas pra Deus nada é impossível, nós estamos tentando, né. Agora, tirando essa dificuldade financeira que vocês estão passando nesse momento, cirurgia foi tranquila e tá se recuperando bem? Graças a Deus, ele com 19 dias, ele perdeu 17 quilos, a doutora falou que tá na cirurgia, tá tudo bem, mas a gente precisa manter, né, porque senão, não vira, não adianta, porque dá muita fraqueza, se não tiver as coisas, dá muita fraqueza, porque alimentação é um copinho de 50 ml, de coisa líquida. Se for água ou água de coco, tem que tomar cada 15 minutos, é esse copinho de 50 ml. E seu marido ainda tem que perder mais de 100 quilos ainda? Tem, tem sim. Deus vai ajudar que vai, né, a gente vai conseguir manter direitinho, e ele vai perder, ele tem que perder, né, porque nesses três meses ele tem que perder, porque é os três primeiros meses que faz acontecer, né, perder mais peso é os três primeiros meses. Tá certo, o senhor Vilmar, ele tá aqui do lado, a gente preferiu não falar com ele, pois ele está em recuperação, né, 25 dias só, 25 dias só que ele fez essa cirurgia, e pra falar a respeito da galinhada, né, a Viviane tá aqui, a Viviane é enteada dele, né, Viviane, vocês correram atrás, pediram patrocínio, né, pra tá realizando essa galinhada no dia 22? Isso, a gente correu atrás, atrás dos conhecidos, né, e conseguimos um clube, o clube da Sucã, e conseguimos cantor, né, aí eles vão fazer pra gente, porque hoje em dia a galinhada é mais a servir a marmita, e a galinhada e todo mundo vai embora. Aí nós conseguimos as bebidas, os cantor, pra continuar, pra fazer um forrozinho, pra quem puder comparecer, puder nos ajudar, né, e comparecer lá pra ajudar eles que precisam, né, vai ser muito bom. Quem queira adquirir já um ingresso, né, que inclusive já tá na sua mão, quem queira comprar já pode, como que essas pessoas podem entrar em contato com vocês? Olha, pode entrar em contato ou com vocês na televisão, né, e pegar o telefone da gente, o endereço, ou pode ligar no meu telefone ou no da minha mãe, né, que é 99956-4964, né, e o outro é... 9603-1231, tem esses dois telefones, né, qual que é o valor dessa rifa, desse ingresso pra galinhada? São apenas 10 reais, né, você vai adquirir o ingresso por 10 reais, e vai ter, né, a satisfação de dançar o dia todo, né, porque são cinco cantores, são cinco pessoas que estão ajudando, né, em prol da necessidade dele, né, então vai dançar o dia inteiro, você simplesmente vai pagar 10 reais, vai comer e vai dançar o dia inteiro. Você acredita que com essa galinhada vai ajudar nas despesas aqui da casa? Ah, acredito que sim, né, já é um empurrão, né, e tudo, como se diz o outro, quem puder ajudar também com doação de cesta básica, né, quem quiser doar os cocos pra ele, quem quiser doar verdura, fruta, também pode, porque muitas vezes as pessoas não querem ajudar com dinheiro, nem nada, a necessidade do dinheiro é bom, mas ele precisa disso, né, ele precisa disso, o dinheiro é pra comprar os medicamentos, né, as, como é que chama, as vitaminas dele, né, que são caríssimas, só um é 280 reais, tem a injeção que ele tem que tomar também, que é de mês em mês, que também é cara, então, quem puder ajudar, gente, nós estamos aí aceitando a ação, que vocês puderem ajudar, já vai ser uma força imensa. Tá certo, então, e pra você que tá aí assistindo, né, acompanhou a história aqui do Vilmar, e se se sentiu sensibilizado e quer ajudar essa família, o endereço deles é Rua 2, número 75, Setor José Estevam, e os telefones de contato, repetindo novamente, é o 99956-4964 e o 99603-1231, quem queira estar vindo aqui e conhecer a história de vocês, pode vir também, Romilda? Pode sim, pode vir, às vezes vai chegar aqui e não tá todo mundo reunido, porque nós estamos andando, papelejando, pra vender, né, os ingressos, porque precisa vender, né. Qualquer tipo de ajuda agora é bem-vinda. Qualquer tipo de ajuda é bem-vinda.